Bom dia, pessoal. Muito obrigado por virem assistir minha palestra, estou super lisonjeado com a presença de vocês. Bom, possuíram isso para Big Data? Sim ou com certeza? Com certeza, vamos fazer. Meu nome é Luiz Macedo, eu trabalho com banco de dados de grandes volumes há mais de 10 anos. Hoje eu estou trabalhando na VMware, trabalhei com arquiteto de nuvem por 4 anos e atualmente eu estou na VMware. Aqui estão meus contatos, se vocês quiserem depois falar comigo, tirar uma fotinho e ficar à vontade. Ou se não, a gente vai estar lá também na nossa mesinha ali, do lado da área de descanso. Bom, acho que primeiro a gente precisa entender o que é Big Data hoje. O que é Big? Por quê? Os servidores, eles ganharam tanto poder computacional, tanto volume de dados, que ele é capaz de processar num único servidor, que muitas vezes o que a gente achava que era grande, hoje, na verdade, dá para fazer de uma forma mais simples, colocando mais hardware. Porém, a gente também tem outros fatores, a gente tem um volume sempre crescente de usuários, aplicações web, a gente tem muito volume de dados gerado por máquinas, e uma expectativa de performance excelente sempre dos nossos usuários, cada vez mais exigentes. Então, com isso, a gente vai tendo, o hardware vai chegando, mas o desafio também tecnológico vai aumentando, frente à necessidade dos usuários, então isso aí vai tendo aquela corrida de saco. O que a gente consegue fazer hoje, pensando num servidor commodity? A gente pode ter um servidor aí, talvez com 40 cores, podemos chegar a 150 TB de disco, isso ficou muito denso hoje em dia, pensando em discos de 7 TB, um servidor de 2U, quase 1 TB de RAM, muitas vezes dá para chegar até 1 TB de RAM. Porém, a gente ainda, dentro do processamento do dado, apesar de a gente poder conter o dado, muitas vezes, num servidor único, muitas vezes é difícil você processar essa informação. A gente fez alguns benchmarks aí durante os anos, e a gente chegou numa média, num valor razoável de 150 MB por segundo por core. Então, se você tem uma query que ela tem que passar por 1 TB de dados, e ela utiliza apenas um core para processar aquela leitura, fazer uma agregação, enfim, a sua query vai demorar duas horas. Então, isso aí é muito lento. Então, isso não é viável. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente pudesse quebrar esse processo, em vez de usar um core só, pudesse usar 10, 20, 40 cores, a gente conseguiria atender essa expectativa de performance. Em vez de ser uma query que você joga e vai embora, volta depois, não, você pode executar ela e é no momento que você tem a resposta. Então, isso muda a vida do analista, pensando muito em queries ou lá, por enquanto. Então, se a gente tiver aí 20 processos paralelos dentro do único servidor, a gente consegue ir de uma hora para seis minutos, que já muda. E se a gente for colocando vários processadores, vários servidores, um exemplo de quatro, a gente pode cair para 90 segundos o tempo de resposta, dando uma query sobre 1 TB de dados. Isso, claro, fora todas as otimizações que a gente pode fazer, pensando só na leitura do dado. Então, a gente conclui que o paralelismo é a chave para a gente conseguir atingir a performance que a gente precisa das nossas aplicações. Bom, legal. Muita gente pensou nisso. Muita gente falou, caramba, eu preciso transformar o meu banco de dados SMP, que é um single multiprocessor, num banco de dados MPP, Massive Parallel Processing. Quem que inventou isso? 35 anos atrás, 40 anos atrás, talvez 40 anos atrás, talvez mais de 40, estamos em 2022, a Teradata surgiu com esse design. A Teradata, quando ela lançou sua primeira máquina, ela chamou a Teradata porque ele conseguia processar 1 TB de dados. E eram placas, eu trabalhei na Teradata, então conheço bem a história deles. Eram placas que você ia espetando num frigobarzinho, parece um frigobar o hacker, uma coisa bem interessante. Então, você ia espetando aquelas placas de hardware para processar. Claro que isso foi evoluindo, o hardware foi evoluindo, eles transformaram a solução em software, e aí tinha bastante coisa proprietária, appliances, depois veio a era dos appliances, aí no década de 2000, 2015, etc., onde surgiram muitos outros bancos de dados paralelos. Vertica, que também foi desenvolvido por um dos criadores do próprio Postgres, o Nitiza, que depois foi comprado pela IBM, que também deu uma proposta muito de appliance, dependente de hardware, uma coisa bem específica, blades, etc., até FPGAs, eles usavam para algumas funções. E depois vieram os grandes, a era da Red Cloud, com o Google, a BigQuery e o Amazon HeadShift, HeadShift também baseado em Postgres. Então, hoje em dia temos algumas soluções mais modernas, como o Snowflake, e da comunidade até citado hoje aqui, o CITUS, que também trabalha com Postgres mais nativo e com o sistema de extensões. Porém, o CITUS voltado inicialmente para transacional, com uma tecnologia, um pensamento mais de charging, etc. Então, eles tinham aí algumas coisas dele. Agora, para o nosso interesse aqui, a parte de pessoal mais proprietário não interessa tanto. Então, vamos tirar eles fora, que não são baseados em Postgres. Então, esses caras aqui não são Postgres, a gente está na compra de Postgres, vamos deixar eles de lado um pouco. Dentro que a gente tem de Postgres, a gente tem, hoje, existiam outros players no mercado, mas eles foram projetos que não foram para frente, eles acabaram. Então, ficou o quê? O HeadShift, o Nitiza, que ainda existe, o Greenplan e o CITUS data. Porém, esses dois aqui são proprietários, a gente não tem acesso neles, são appliances, uma solução somente na nuvem da AMA. Então, vamos tirar eles fora. Ficamos com dois, o CITUS e o Greenplan. E o CITUS, como eu falei, um pouquinho mais voltado para a transacional, e aqui a gente está falando de Big Data, hoje eles evoluíram o projeto, claro, tem suporte a múltiplas coisas, voltadas a grandes volumes, porém, hoje a gente vai tratar do Greenplan, que é uma tecnologia que já está aí há bastante tempo. Então, como é que foi a história do Greenplan? Por que estão falando de Greenplan na compra de Postgres? O keynote aqui foi muito legal, falamos dos Forks, que é fundamental, o que a gente conversou uma hora atrás, para falar do Greenplan. Como é que surgiu isso? Então, na época, muita gente estava buscando a solução para o problema de processamento de grandes volumes, lá em 2003. Então, esses caras aqui, o Scott Arie e o Luke Lonergan, eles criaram uma startup lá na Califórnia, chamada Greenplan, para poder usar uma tecnologia que o Luke, que era o cabeça do desenvolvimento de engenharia de software, ele tinha essa tecnologia, o Luke tinha alguns clientes, então eles juntaram e formaram a Greenplan para poder realmente gerar. Então, lá na época do Postgres 8, muita gente conheceu aqui como Bisgres, que foi o nome escolhido até pela comunidade, nas primeiras versões, referência sobre o MPP, então eu fiz um pouco de arqueologia aqui da história para poder trazer para vocês. Até as pessoas na companhia hoje já não tem tanto histórico assim. Então, até saiu na mídia, encontrei um artigo de uma revista de banco de dados falando sobre o Bisgres aqui no Brasil, a revista brasileira. Então, nos primeiros anos de formação, a estratégia à época era você ser um banco, código fechado, código aberto não existia comercialmente. Você falava assim, vou fazer open source. O pessoal, é, não, talvez não. Então, nas primeiras versões, aqui até a versão 3, ele foi feito um upgrade junto com o Postgres, o core do server do produto, que é o Postgres, ele foi subindo de versões até 8.2. E a gente teve uma parceria importante com a Sun Microsystems, onde a gente criou um primeiro, entre aspas, appliance, para uma máquina que a Sun tinha, não sabia o que fazer, e a gente tinha um software paralelo, eles tinham uma máquina de cluster, então foi um casamento perfeito. Lá para 2010, a empresa Greenplan foi comprada pela MC, que é uma empresa de storage, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito, foi muito grande, e depois foi adquirida pela Dell. E aí a gente lançou o appliance do Data Computing Appliance, ou seja, essa época era uma coisa muito voltada. O que o mercado queria? Não, a gente quer um appliance, a gente quer uma facilidade, eu quero empacotar isso em hardware e software, para não ter dor de cabeça, eu quero boa performance, então era essa um pouco a ideia. A gente foi evoluindo pelos anos, a gente criou um projeto open source de machine learning, que é a Medlib, que é uma biblioteca que o pessoal de Postgres costuma conhecer, porque ela suporta tanto o Postgres quanto o Greenplan. a gente evoluiu com integrações para Hadoop, sempre pensando nesse caso de uso de grandes volumes, então surgiu o Hadoop nesse meio do caminho, com uma grande força. Porém, em 2013, foi lançada a Pivotal, onde vários assets, vários produtos de software foram colocados do grupo, no antigo grupo da MC, foram colocados em uma startup para trabalhar o software com foco, porque a empresa era de hardware, não tinha tanto foco no software, então esse foi o raciocínio. E a nossa estratégia com o Pivotal era ser full open source. Então, a gente mudou a estratégia do Greenplan, transformamos, voltamos ele a ser open source com o release do Greenplan 5, já atualizando um passinho aqui no Postgres, porque como a gente ficou muito tempo longe, claro que a gente vinha trazendo coisas do upstream, a gente vinha implementando novas tecnologias, particionamento, por exemplo, sempre teve no Greenplan, desde as primeiras versões. Então, algumas coisas, a gente já, para a Big Data, colunar, etc., a gente já tinha no produto. Então, era um desafio, essa separação, ficou longe. Ficou, putz, cara, mas Postgres está cada vez mais relevante, a nossa história sempre foi com Postgres, estratégia open source, puta, vamos mudar isso aqui, vamos juntar as coisas. Porque o Postgres evoluiu muito e a gente pode ganhar muito trabalhando próximo da comunidade. Então, a gente lançou dois anos depois desse esforço de engenharia, o Greenplan 5, baseado no 8.3, onde a gente lançou também um otimizador novo para a Big Data. Então, a gente tem dois otimizadores, hoje, o Planner, que é o tradicional do Postgres, e o GPOR, que é o nosso projeto interno. O PXF, que é uma forma de fazer federação de dados, muito parecido com o Foreign Data Wrappers, com uma questão de external tables, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o Streaming Server para fazer carga em tempo real, colocamos o Greenplan disponível em todas as nuvens públicas, pelo menos nas três maiores, Amazon, Google e Azure. Então, se você for lá no Marketplace hoje, com alguns cliques, você consegue fazer o deploy e sair usando, se sua plataforma for em nuvem. E continuamos com o esforço de agregar as versões internas. Então, a gente fez um grande salto para 9.4 no Release 6, em 2019, onde a gente ganhou várias coisas. A gente fazia alta disponibilidade, tendo uma cópia primária e uma cópia espelho do dado. Então, isso era feito por um processo chamado FileWrap, que só tinha no Greenplan. Porém, como as versões do Postgres evoluíram muito a parte de UOL, a gente trouxe essa tecnologia e aí substituímos pelo UOL. conseguimos aí também evoluir também na parte de workload mais transacional, né? Nosso foco sempre foi em Big Data, OLAP. Então, algumas melhorias aí, bloc distribuído, etc. Support for Data Wrappers, cota de disco, que era uma coisa que muita gente pedia, né? Upgrade in place com essa ferramenta do GP Upgrade, etc. E, ao mesmo tempo, com o mercado nosso aqui, como até o Momigen falou, foi uma... assim, uma rollercoaster, né? Foi uma loucura esses últimos 10 anos, né? Troca toda hora, me spin-off para um lado, me adquirem para o outro, eu estou até já, né, emocionado, assim, já, não, agora chega, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Então, teve aquisição pela VMware. Então, o que aconteceu? A consolidação no mercado de software recente, a gente acabou voltando para dentro da VMware, que era uma das empresas do grupo, da própria MC, que foi adquirida pela Dell, e aí, foi independente, agora a VMware é uma empresa independente. E, nosso roadmap para 2023 é estar com a base no Postgres 12, né, para o Greenplan 7, onde a gente vai trazer os Greenindex, que são fundamentais para a OLAP, uma grande evolução, JIT, Row Level Security, Store Procedures, de verdade, né? Então, essa evolução para a 12, o Greenplan 7, provavelmente vai ser uma das nossas maiores releases, porque realmente a gente vai trazer muita coisa do Postgres. E com esse exercício desses últimos anos, o que a gente vem descobrindo? A gente tem um time grande de engenharia dentro da VMware, né? É muito interessante a gente manter esse processo, a gente quer estar cada vez mais próximo da comunidade, porém, dificilmente a gente vai estar sempre exatamente na versão. A gente, quando lançarem a 15, a gente com certeza não vai estar na 15, mas a gente também não quer estar muitas versões atrás mais. Então, a tendência é que a gente siga muito mais próximo da comunidade Postgres, porém, sempre trabalhando com a versão que já esteja um pouquinho mais estável. Então, esse é o nosso plano. Bom, então, o que é o Greenplan? Então, ele é um banco de dados, é um Postgres, um Postgres paralelo. O que a gente fez? A gente criou essa arquitetura em que a gente tem o nó controlador, que ele tem uma alta disponibilidade aqui no Standby, onde eu vou ter meus metadados. Então, toda a definição de tabelas, toda a definição de usuários, funções, etc., fica guardada no nó master. E o dado, efetivamente, das tabelas, ele vem aqui para os nós de segmento, que a gente chama Segment Servers, onde vai executar os múltiplos processos dos Postgres, onde vai trazer o paralelismo. Então, ele vai coordenar a execução da query nesses vários servidores. E, é claro, a gente pode estender o SQL normal com as bibliotecas analíticas. O Medlib, que eu falei um pouquinho, então, é uma biblioteca voltada muito, qual que é a estratégia dela? Qual que é a interessante dela, na verdade? Porque elas são funções que você agrega ao SQL. Então, você não precisa ir no R. para quem já vende SQL, é muito mais interessante esse tipo de interface, porque você chama a função, uma função do Postgres. E, se você estiver no Greenplan, vai executar em paralelo nas N instâncias. Mas, é claro, o R, o grande projeto também exportado dentro do banco de dados, a gente tem uma forma de executar tanto o R como o Python de forma contenerizada, dentro desse cluster, então, de forma segura. Então, são extensões analíticas que a gente traz muito para o nosso caso de uso de ciência de dados. Então, o pessoal consegue fazer coisas muito avançadas usando o Greenplan, com um volume muito grande de dados, quando, tradicionalmente, você consegue usar em um servidor único. R, tradicionalmente, é um servidor único. Python é um servidor único. Não ser que você, manualmente, quebre essa unicidade. E, é claro, todo o resto, ou quase todo o resto, do próprio ecossistema postgres como PostGIS, por exemplo, PgCrypt, enfim, várias extensões que a gente suporta. E, chegando nas versões mais novas, vai ficar muito mais fácil para a gente suportar extensões novas. Então, com isso, a gente vai acabar ganhando demais todo esse ecossistema da comunidade. Bom, legal. Então, três pilares que eu vejo na minha cabeça de performance. Quando a gente fala de Big Data, qual que é o problema? O problema é performance. Por quê? Porque eu ganho de volume de dados, não consigo processar, é muito lento, ou eu preciso de muitas queries, ou o meu analista é muito caro, eu preciso que ele evolua rápido. Então, a gente tem três desafios. Carregar o dado, o primeiro desafio. Então, se eu tenho vários terabytes gerados por dia, como que eu carrego isso? A gente tem que guardar esse dado num custo razoável, e de forma organizada para ele poder ser passível ser consultado e, claro, ler o dado. Então, cada um desses desafios tem uma particularidade. E eu vou mostrar agora como que a gente enfrenta esses desafios do ponto de vista de arquitetura do Greenpoint. Bom, falar primeiro de carga. A gente tem aqui os métodos tradicionais do Postgres, eles ainda estão lá, está tudo lá, é Postgres, é exatamente Postgres. Diferente, talvez, depois do YugaByte, por exemplo, que tem uma camada de compatibilidade com Postgres, o nosso Engine, o Core, é o mesmo código. É o mesmo código. Então, está tudo lá, 100% compatível, vai funcionar, é o mesmo código. Então, você pode trabalhar com a DBC, porém, ele é muito lento. A DBC, JDB, eu vou fazer milhares de linhas, vou carregar uma tabelinha de 100 linhas, posso fazer de forma rápida, uma ferramentinha, talvez. Se eu quiser carregar uma coisa mais rápida, porém, também em forma simplificada, talvez eu queira carregar um arquivinho meu, posso usar o copy. Beleza, até aí tudo bem, não tem novidade para ninguém. O que a gente traz de novidade no Greenpoint? A parte do GP load, com external tables, que é um processo do GPF dist, e o streaming server, que faz a gente conseguir carregar em tempo real, em grandes volumes de dados. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas duas coisas que são específicas do Greenpoint. Bom, aqui a gente tem como exemplo uma arquitetura tradicional que a gente encontra em diversas empresas de grande porte. Então, a gente vai ter os sistemas legados, conversando com os bancos legados, conversando com as aplicações. Hoje, Kafka é um barramento de mensageria para você gerir esses eventos que vão ocorrendo e distribuir eles para outros sistemas muito utilizados praticamente quase todo mundo vem usando. A gente também tem o Rabbit dentro da VMware, que também tem capacidade de streaming nas últimas versões. Então, podendo até em alguns aspectos substituir o Kafka, se é uma opção. E a gente tem aqui tradicionalmente um data lake. Pode ser Hadoop, pode ser em Object Store. Hoje em dia, muita gente está usando soluções baseadas no S3 para guardar o dado de uma forma mais barata. E aí, a gente tem as formas de acesso do Hadoop, o Hive, o HBase, enfim. Legal. Bom, então, como é que a gente trabalha isso com o Greenplan? Então, o Greenplan, a ideia é que a gente seja uma plataforma aberta, tanto para receber dados, quanto para exportar os dados. A gente não quer ser um monolito. A gente quer estar integrado com tudo que o ecossistema traz. Então, por exemplo, a parte de streaming em tempo real. a gente tem uma tecnologia que é o Streaming Server. Então, o servidorzinho de ETL, o programa aqui, Go, que a gente desenvolveu, que ele se conecta, você pode desenvolver conectores para ele, no caso aqui, o nosso exemplo é o conector do Kafka, ele se subscreve ao tópico do Kafka e ele fica importando esse dado em tempo real. Faz uma transformação aqui, se for um JSON, algum outro formato, para um formato relacional e grava na tabela. Então, se você quiser fazer um dashboard em tempo real, essa é uma forma interessante de fazer. você pode buscar lá do Kafka ou de algum outro processo que está gerando em tempo real. Uma outra forma de fazer é via PXF, que é o Platform Extension Framework, que é a nossa versão do Foreign Data Wrappers, porém, uma tecnologia diferente. Futuramente, provavelmente, a gente vai usar o Foreign Data Wrappers internamente dentro do nosso PXF. Então, sempre tentando estar em paralelo, em conjunto com o que a comunidade está fazendo. Ele é um produto bem interessante, porque eu consigo acessar praticamente qualquer tipo de serviço, seja um arquivo no S3, posso até usar S3 Query na AWS, se eu quiser, para poder fazer o pushdown do predicado, então, eu não busco todo o dado. Quando eu faço o Select com o Error, eu não vou trazer o dado e filtrar aqui, eu vou filtrar lá na fonte, então, eu economizo rede, a performance é melhor, porque a rede com certeza vai ser o gargalo dessa operação, e eu posso falar com o Hive, eu posso falar com o Edge Base, posso falar com o ecossistema Hadoop, eu posso, muitas vezes, falar com Spark, a gente tem um conector para Spark, e a gente tem a nossa forma tradicional aqui de fazer TL, que é o quê? Fazer extração, transformação e carga, usando as tecnologias aqui, múltiplas, o Streaming Server pode ser utilizado, tem ferramentas de TL que já utilizam o Streaming Server como base para o processo de carga, ou o tradicional GPF-DIST via GP-Load, que é um programinha, que você chama linha de comando, ou External Table, que você chama como Select. Então, você tem aí muitas opções de montar da melhor forma que você quiser. Entrando um pouquinho aqui no GPF-DIST, como é que ele funciona? Ele é uma extensão dentro do Postgres aqui para a gente, então, ele é como se fosse nosso protocolo nativo do Greenplan. Então, ele conversa com os servidores de ETL, servidores de arquivo, que podem estar aqui, a gente sobe um processinho que é o GPF-DIST, que ele fica lapinado no IP numa porta e mapeando um diretório. Então, ele é um servidor web burrão, que quando a gente faz o Select aqui na External Table, ele vai lá e fala, olha, me manda esse arquivo, me manda todos os arquivos do diretório tal, me manda os arquivos do diretório tal, tal, tal e tal. Então, você pode colocar a definição da External Table. e ele em paralelo, usando todos os servidores aqui, todos os segmentos, vai consumir esses arquivos, que podem estar em um ou em N servidores. Então, eu consigo paralelizar. Então, é uma forma que a gente consegue atingir 10 TB por hora de carga, então, realmente é uma, é muito rápido, bem eficiente, estável, está aí há séculos. Bom, então, como é que funciona? O cara faz lá a query, faz um select star from external table, apontando para o arquivo. Então, o nó coordenador, ele vai lá pedir para os segmentos requisitarem o arquivo, que efetivamente, o GPF dist, ele vai lá pegar o arquivo, vai a leitura em bloco, vai jogar de volta para o cluster do Greenplan, fazer um round robbing aqui, entre os nós, e transformar esses blocos de texto em linhas de banco de dados. E aí, redistribui entre os nós de acordo com a distribuição de cada tabela. Então, é um processo bem eficiente. Com o PXF, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente depende de um processo Java, que ele fica como um sidecar dentro do servidor. Então, ele fica um processinho que trabalha em conjunto com os N servidores Postgres que estamos rodando ali dentro. A vantagem é que ele é em Java. Então, para integrar com o Hadoop, à época, era o melhor jeito de fazer. Então, a gente criou esse meio de campo, que ele é flexível, extensivo, você pode criar seus próprios plugins, para você acessar N tipos de base de dados, seja uma base de dados relacional, seja um S3, o que você quiser. Se você quiser, criar um para Mongo, você pode, enfim, é uma arquitetura aberta. A única diferença é que ele vai ter esse meio de campo aqui que é um programinha Java. Então, ele vai lá conversar, então você pede a query, faz um select, mesma coisa, do ponto de vista do usuário não muda nada, só o protocolo lá interno que muda. O agente conecta lá via REST no PXF, no servicinho. O servicinho do PXF, ele vai lá e requisita o arquivo para HDFS, por exemplo, ou S3, ou enfim, seu servidor de arquivo e o dado é enviado para o PXF que distribui novamente no mesmo mecanismo da mesma arquitetura do PXF, do GPF-DIST. Então, a gente vai jogando nos vários servidores para que a gente tenha paralelismo na carga e depois transforma em linhas de banco de dados e grava nas tabelas finais. Streaming server, muito parecido o processo, a gente utiliza já o GPF-DIST aqui de novo para conversar com esse serviço de streaming. Então, o diferencial, a diferença aqui é que ele é um serviço externo, então, se você vai precisar de um servidor, um servidor de ETL instalado, um servidorzinho, uma VMzinha lá, ele é bem leve, é um processo bem leve para rodar o streaming server e conectar. E o processo, no fundo, é muito parecido. Aqui, no caso, o fluxo, a aplicação está gerando eventos para o Kafka que o streaming server busca na fila que ele se subscreveu, vai importando, vai puxando o dado da fila do Kafka e vai fazendo streaming, aí coordenando esses batchs, esses streaming de dados, esses mini batchs dos streaming de dados com o nó coordenador e gravando diretamente também nos segmentos. Então, sempre mantendo o paralelismo. O que acontece com outras tecnologias que a gente tem no mercado é que o nó mestre, ele é a porta de entrada. Então, quando você não tem a possibilidade de paralelizar a carga, você vai ficar limitado ao que aquele nó de entrada vai te permitir. Isso acontece com diversas tecnologias paralelas. Então, isso é uma limitante muitas vezes para essas tecnologias. Bom, guardar. Como é que a gente vai guardar esse dado? A gente tem uma tecnologia de tabelas que são uma extensão que a gente também falou um pouquinho no keynote do Momijan. Então, a gente tem primeiro a tabela Riptran tradicional do Postgres. É uma tabela que igualzinho que vocês já conhecem não muda nada. A gente usa principalmente para workloads mais orientados ao LTP. É uma tabela que eu vou estar carregando o tempo todo ou que eu vou ter updates e deletes frequentes que em geral para Data Warehouse não é uma coisa muito comum. E aí, está trazendo a tecnologia de lock distribuído que a gente introduziu na SACE, que permite efetivamente a gente chegar a um nível muito bom de transacionalidade. Então, essa tabela são as tabelas Ript que a gente vai fazer isso. Porém, para grandes volumes a gente trabalha com as tabelas Append Optimizer. Então, elas são otimizadas para workloads grandes volumes. Então, o que a gente vai trazer aí? Compressão, diversos tipos, colunar, super importante. E, basicamente, colunar e compressão vai te trazer técnicas de redução de I.O. E se você quiser manter um dado externo mais apontado internamente na definição da tabela, você também pode usando uma partição como uma external table. Então, se ainda, se você quiser manter um S3, manter um arquivo fora do servidor de banco, porém, permitir que ele seja consultado via SQL pelo seu usuário, você pode usar também uma tabela externa. Então, como que a gente, como que isso é vantajoso? Como que a gente vai guardar o dado? Distribuição. Outro ponto-chave para performance. Quando a gente guarda o dado, como que a gente guarda? Tipicamente, a gente vai fazer um post, vai fazer um sharding que você vai definir como usuário, como que eu vou quebrar o dado? Vai ter um servidor para São Paulo, um para Rio, um para Porto Alegre, como é que você vai fazer isso? Então, é complicado, você tem que manter aquilo, sua aplicação tem que saber onde que está o dado, então, é uma complexidade adicional que você traz para o desenvolvimento das aplicações. No nosso caso, a gente usa técnicas de hashing. Então, você vai escolher uma ou mais colunas da tabela para ser o seu hash, para ser a sua chave de distribuição. E baseado nessa chave, ele vai automaticamente distribuir nos vários processos postgres que estão rodando dentro dos servidores e dentro dos vários servidores que você tem. Então, isso fica transparente. Uma vez que você define isso no DDL da tabela, você não precisa mais se preocupar com a distribuição, a não ser que você tenha uma má distribuição, aí vai ter que trocar, mas não é uma coisa que você precisa manter ativamente. Outras opções é você ter o dado distribuído de forma randômica, ou seja, eu não sei qual é a melhor chave de distribuição para mim, então eu vou falar, olha, cara, faz aleatório. Aí, quando eu conhecer melhor o meu dado, talvez eu melhore isso. E, a partir do GP6, o distributed replicated, que é uma expressão meio engraçada, mas a ideia é você colocar uma cópia em cada servidor. Então, quando a gente tem um cenário, por exemplo, de um star schema, você tem a tabela fato com as dimensões, eu posso pegar essas dimensões, eu tenho uma dimensão que é grande, e redistribuir ela ou duplicar ela nos servidores para poder executar os joins, é uma operação pesada. Então, eu faço o quê? Faço uma cópia em cada servidor e eu não preciso mais fazer esse passo, essa operação. Então, também é uma otimização que a gente trouxe aí na versão 6 em diante. Bom, leitura, como é que a gente lê de forma eficiente o dado? como é que funciona o fluxo aqui? Temos aqui o nosso client falando com o no-controller que vai falar com os segmentos. Aquele nosso exemplo lá da tabela de vendas. Então, eu vou fazer o cliente e vou distribuir pelo ID cliente, que é uma boa distribuição, que é uma coisa única ou quase única. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar aqueles linhas que a gente tem aqui no nosso arquivo, enfim, e vai distribuindo os vários nós aqui embaixo. Baseado em que? Baseado no ID do cliente. Beleza, simples assim. A gente vai ter o que? Podemos fazer isso de forma ruim. A gente pode escolher um indicador de gênero, por exemplo, homem e mulher. Então, a gente vai ter uma distribuição ruim dos dados. Por quê? Porque a gente vai ter dezenas de servidores que a gente tem e a gente só vai conseguir distribuir em dois. Isso a gente chama de skill, quando o dado tem muito mais volume num determinado servidor, num determinado segmento do que nos demais. Então, isso aí é o que a gente tem que ter cuidado como DBA de bem definir na hora da criação das tabelas. Se a gente não souber, manda no random que também vai ficar bom. Aí, quando a gente quiser melhorar, a gente pode escolher, a gente entender o padrão de consulta duas vezes, a gente precisa um tempo para entender como os clientes estão consultando para poder otimizar usando a distribuição por coluna. mas o primary key também geralmente é uma boa escolha. Um erro um. Você pode, como eu estava falando, distribuir favoravelmente aos joins. Como é que faz isso? Então, a gente tem a tabela cliente e a tabela fatura. Então, a gente escolhendo o mesmo chave de distribuição para os dois, o que vai acontecer? Os valores, os valores de mesmo valor vão estar sempre nos mesmos servidores ou nos mesmos segmentos, nos mesmos bancos. Então, eu não vou precisar redistribuir o dado, que é uma operação custosa, para poder executar esse join. Então, isso é o que a gente chama de join colocado. Então, muitas vezes, ah, mas o primary key não era legal, mas na tabela de fatura o primary key é o de fatura, não é o de cliente. Tudo bem, mas o meu cliente, o que ele faz, meu usuário? Ele faz joins constantes da tabela de fatura com a tabela de cliente. Então, isso é importante que tenha a mesma chave de distribuição para mim, porque é um padrão de consulta. Então, eu falo, cara, legal. Então, isso é uma possibilidade de eu acelerar meus joins, acelerar as queries que tem esse tipo de join. Não é obrigatório você estar na mesma distribuição, ele vai redistribuir o dado, ou, não sei, alguns cenários, uma tabela grande e uma tabela pequena, ele vai duplicar o dado nos servidores. Tudo isso, o sistema vai fazer para você. Você, como DBA, você não precisa definir nada disso. O que você precisa fazer é coletar estatística, rodar o Analyze para o banco poder usar a inteligência dele e escolher o caminho mais curto para chegar no fim da query, executar a query o mais rápido possível. Legal. Algumas coisas interessantes. Técnica de redução de I.O. O que a gente sempre quer é diminuir o I.O. das consultas. Então, originalmente, a gente começou a fazer isso com o particionamento, que é o mais básico, o mais conhecido, introduzido no Postgres 10. já temos aí há muito tempo no Greenplan. Simples, né? Se a gente voltar naquele exemplo lá, eu quero fazer uma query em 1 tera de dados. Se eu for um dado que eu tenho um ano de dados, eu posso dividir talvez em 12 meses, ou até em dias, de repente, semanas. Então, a gente considera que essa query de interesse vamos lá em um mês. Então, o que a gente vai ler desse 1 tera aqui? 1 dozeavos dele, mais ou menos 85 gigas. Então, eu vou ter um ganho de redução de I.O. de mais de 10 vezes. Então, particionamento, não sabe, ganha muito. Legal. Se a gente está acostumado, bacana, Postgres, faz tempo, está aí na 10. Legal. Colunar. Colunar é interessante, uma novidade. Então, além daquele 10x que a gente vai ganhando no particionamento, minha tabela tem aqui, sei lá, 40, 50 colunas. Porém, minha query, geralmente, o usuário de OLAP, ele não vai em todas as colunas todo o tempo. Diferente do LTP, que eu estou sempre trabalhando naquele registro. Não, o cara quer saber três dimensões com duas métricas, ou sei lá, quatro, cinco métricas e algumas dimensões. Então, no meu exemplo aqui, pensando sempre em redução de I.O., vamos dizer que cada métrica tenha 8 bytes, cada dimensão tem 4 bytes, então são 36 bytes por linha. quanto que tem a linha total nesse meu exemplo que eu peguei do TPC-DS? 196 bytes, ou seja, eu vou estar lendo aqui, 18% do total, 180 giga, um ganho de cinco vezes de redução de I.O. então, em vez de ir lá no 1TB, eu vou no 180 giga, em vez de ir no 180 giga, eu vou particionar por mês e eu vou lá no 15 giga. Então, porra, aquele 1TB lá está ficando bem menor agora para a minha query, está ficando bem mais factível, aí fora o paralelismo. Então, essas coisas vão se somando para te entregar a query rápido, para te entregar aquela query, cara, nossa, mas vai custar tudo isso, vai, vai retornar em 30 segundos, vai, vai retornar em 10 segundos, vai, entendeu? Por conta de quê? Por conta de todas essas otimizações e arquitetura paralela. E é claro que o básico, a gente sempre mantém, então, o básico ainda vale. Você quer fazer um B3? Ah, quero procurar o ID do meu cliente dentro de milhões de clientes. Beleza, vamos lá, vamos embora, B3 nele. Bom, eu desenhei um sistema para uma grande, uma das grandes telcos aqui, os caras guardam cinco anos de CDR, acho que era cinco anos, fiz duas camadas, uma em memória, para as caras mais frequentes, com outro produto da VMware que chama Jamfire, que é um, ele monta um cluster em memória também, também a tecnologia Scaleout, que a gente tem, acho que, pouco acima de um Tera em memória, ou mais, enfim, evoluiu lá, acho que originalmente era um Tera. e embaixo a gente tem lá 70, 100 Tera, enfim, uma quantidade muito grande de dados e o cara quer ir lá, qual que é a consulta? O número do telefone, como é que eu vou buscar isso lá? Pô, legal, então, não só, eu vou só num segmento que está distribuído pelo ID, que geralmente é uma má prática, mas nesse caso foi uma, um truque, digamos assim, que eu usei e coloquei o B3 em cima, ou seja, bum, o negócio roda subsegundo, 200 milissegundos está lá, o cara fazendo query em centenas de terabytes. Maravilha. Bitmap, tem seu use case, quando você tem centenas de valores únicos, seletividade um pouco mais difícil, eu acho, ele, assim, no Greenplan ele pega pouco, é difícil acertar com o dele, e os índices tradicionais, aqui para casos de uso especiais, o GIST para já espacial e o GIM para campo texto JSON, e a gente vai ter no Greenplan 7 também o Brim, que é uma grande vantagem porque ele tem um custo muito baixo e o OLAP tem muito filtro, então o cara vai fazer filtro em diversas colunas, então seria interessante que eu pudesse ter aceleradores em várias colunas que ele pode usar no OneWare, então isso vai ser muito legal no 7. Workload LTP, putz, mas o Greenplan sempre foi Big Data, ele não tinha esse suporte para OLAP, para OLTP, aliás, mas cara, a gente viu que quando a gente começou a agregar, até um bug que eu reportei lá, falei, cara, aqui o master não tem alguma contenção aqui, rapaziada, vocês vão ter que dar uma olhada, beleza, aí quando a gente começou a trazer a versão da 8.2.3, caramba, mas isso ficou muito mais rápido, a gente foi olhar e falou, cara, esse use case aqui está muito bom, a gente implantou um use case de NoSQL na Itália, na Telecom Itália, na Itália, cara, a gente conseguiu uma performance fantástica, puta, cara, legal, chave, valor, valor, um JSON indexado, puta, show, né, pô, vamos melhorar isso aqui, então a gente investiu, desenvolvemos diversas melhorias, principalmente a parte de lock distribuído, que eu comentei lá para tabelas HIP, que vai permitir uma transacionalidade muito maior no Greenplan, né, então a gente fez um benchmark, já está um pouquinho datado, né, pela versão, aqui a gente já está na 22, né, da 6, aqui a versão 10, e uma versão antiga da 5 também, a gente usou oito servidores aqui na AWS, com essa configuração, a gente usou aqui nosso marketplace também, né, que é uma automação que a gente tem na AWS para fazer o deploy, e é rapidinho, né, quem quiser testar o Greenplan, eu acredito que coisa de menos de meia hora você tem um cluster de qualquer tamanho que você quiser, acho que a limitação são sempre 28 nós, posso estar errado, porém, você preenche um formulário lá, fala o que você quer, rapidinho, está lá. No Google também é muito bom, fiz um projeto que performou muito bem. Vamos lá, próximo. Legal, putz, e aí, cara, nesse novo modelo com todas essas melhorias, né, implementados até as 6,10, como é que a gente ficou? Workload misto, né, update, delete, insert, a gente foi de uma performance lamentável na 5, né, em workload misto, que é nada, né, isso aqui é inviável, pra 7 mil, né, aqui no pico TPS. Porra, legal, workload misto, bacana, e a gente tem várias melhorias em cima disso, né, hoje. Updates, pô, workload por update, a gente foi de uma performance também terrível, né, que é provavelmente que tava impactando o misto, né, puta, contenção de lock, etc, né, o misto, realmente, sem o lock distribuído, ficava uma porcaria. Puta, aqui, pá, conseguimos já também, várias ordens de grandeza a mais, aqui no pico, lá, 25 mil TPS de update, somente, né, contra o Greenplan 5. E, insert, né, foi o que melhorou menos, mas melhorou bastante também, então a gente foi aqui de, alguns milhares, né, pra 30 mil, né, da ordem de 5 mil, 7 mil pra 30 mil inserts por segundo. Isso não, não tô falando de book load, tô falando de inserts mesmo, um a um, linha a linha. Então, com isso, a gente começou a ter um suporte ao que o Gartner chama de Age Tap, né, Hybrid Transactional e Analytical Database, né, platform, enfim. Então, a gente começa a vislumbrar, né, conseguir abarcar os dois case ao mesmo tempo, né, isso é bem interessante pra alguns clientes, né, que aí você pode fazer tudo num banco só. Tema agora, Workload Management, né, como é que vai separar essas duas trabalhos tão diferentes, né, então, vamos ver. É aqui o Workload Select que faltou, né, a gente também não teve uma melhoria tão grande, que foi de 20 mil pra 40 mil, então teve um ganho só de duas vezes e meia, né, em pico. Então, são melhorias que a gente vem trazendo, né, e da 10, né, que foi onde foi feito isso pra agora, ganhou pra caramba, né, e quando a gente for pra 7, em que a gente vai incluir todas as melhorias do Postgre Server, da 9,4 pra 12, né, então, provavelmente a gente vai ter uma melhoria ainda muito maior, né, hoje o Master tá no 7, se você quiser ir lá, se você for um usuário avançado e quiser ir lá baixar o Master, buildar, você pode fazer isso e já com a 7, começar a brincar. Bom, legal, vamos lá. Então, esses foram os três pilares, né, como que a gente endereçou carga, como a gente endereçou guardar, né, o dado, né, usando vários servidores, hardware commodity, né, baixo custo, e como que a gente lê o grande volume, como é que é viável, tudo bem, posso ter centenas de terabytes, mas eu consigo fazer consulta, maior parte dos projetos de Hadoop que eu conheço, por exemplo, eles tem lá, vários petabytes, mas e a query? Muito difícil, não consegue fazer query interativa. Muito legal, Greenplan bacana, onde é que eu encontro esse cara aqui? Você pode ir lá no greenplan.org, né, onde você vai ter todos os links necessários, né, essa página aqui, vai ter alguns vídeos, né, aqui pra você entender um pouco melhor o que é o produto, né, o que ele faz, tem esse link aqui, um, 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 que tem uma série de vídeos organizados pra você aprender, né, também o que é o greenplan, tem a comunidade, lista de e-mail e o Slack channel, aqui o link direto pro Slack, né, aqui você entra aqui, coloca seu e-mail, ele te manda um convite, e o nosso canal no YouTube, que tem muita coisa. Mais recentemente, o pessoal da engenharia tem feito talks, mais assim, profundas, por exemplo, a tabela Panda Optimizer, como é que é isso? Lá no Bitbyte, tá lá no, a gente tem vídeo disso lá no YouTube. Então, algumas coisas bem legais, a gente tem produzido aí mais Deep Dive ultimamente, disponibilizado tudo no YouTube. Bom, legal, pessoal, perguntas aí, dúvidas? quer dar o microfone pra ele? A minha dúvida é mais no sentido de, tu tem um ambiente já montado, ou lá, e tal, funcionando com postos, está esquema, vamos supor, quais seriam, quais tu imagina os passos pra fazer uma migração pro Greenplan? Então, como a gente tem o SQL praticamente idêntico, né, do Postgres, precisa entender um pouquinho do que você está usando hoje, né, aí de coisas não vanilla, né, e quando você for pro Greenplan, você vai ter as features do Greenplan que fatalmente você vai querer implementar pra ter ganho de performance, você não precisa fazer no primeiro momento, mas pelo menos a chave de distribuição, esse tipo de coisa, você tem que fazer talvez no primeiro momento, aí você pode ir incluindo colunar, compressão, aí ver, ah, não, vou usar só nas tabelas maiores que vai ser mais relevante, as tabelas pequenas eu vou deixar hip mesmo, então, é uma migração relativamente simples, muito provavelmente suas aplicações vão rodar exis, seus queries dos seus usuários vão rodar exis, né, então, claro, como toda troca, você vai ter algum nível de incompatibilidade, porém, eu vejo como mínimo, no caso do Greenplan, por quê? Porque no fundo é Postgres. Tem em algum lugar essa lista de incompatibilidade? Essa é uma excelente pergunta, depois você passa lá no Buffett e dá uma camiseta. Não, esse é um grande problema. eu pensei que você ia falar que tinha, porque o que acontece? Eu pensando que você ia passar um endereço, ia mostrar no próximo slide aí. Não, na verdade, qual que é o desafio aí da gente, né, como a gente tem que olhar a versão do Postgrescore, né, da versão da 6, claro, todo mundo agora vai trabalhar na 6, que é estável, né, então, o que eu estou falando? Estou falando a 9.4, então, tem algumas coisas que talvez, ah, eu estou aqui na 12, eu estou na, enfim, 13, estou na 11, pode ser que tenha alguma incompatibilidade. Agora, não, eu estou no uso Vanilla aqui que estaria exportado a 9.4, legal, porém, vai ter algumas diferenças, né, porque, ah, porque eu trouxe do Upstream alguma coisa, então, eu tenho algum suporte, algumas coisas de versões mais novas. Ah, eu tenho features do próprio Greenplan que não estão no Postgres que eu quero usar, né, tipo colunar, então, compressão, standard, etc. Então, isso aí você vai ter que implementar. Então, vai ter alguma diferença, porém, é muito pouco, né, você com uma bateriazinha básica de testes, você já, já sai do outro lado. É difícil dizer, porque depende muito da complexidade do que você está fazendo hoje, mas se você tiver uma coisa simples, um Star Schema, cara, um dia você faz. Se você tiver um Data House de, sei lá, 400 tabelas, sei lá, mil tabelas, aí talvez dê um trabalhinho um pouco a mais. como sempre, tem que testar, mas vai ser tranquilo. Assim, a gente faz migração de Teradata para Greenplan, tipo, tem um case nosso do General Motors, saíram de Teradata para Greenplan, um ambiente lá gigantesco, lá, petabyte. os caras fizeram em seis meses, sozinho. O cliente fez sozinho. O cliente viu aqui o open source, fez o POC dele, aí eles falaram, olha, estou fazendo um POC aqui, quero sua ajuda, porque eu estou com algumas dúvidas. A gente foi lá, ajudou os caras um pouco, falaram, não, beleza, isso aqui é muito bom, vou querer suporte, vou querer tudo, compraram um pouquinho de consultoria só com a gente, fizeram em seis, acho que seis a oito meses. Ele falou que foi a migração mais fácil que ele já fez. De uma tecnologia completamente diferente, que era Teradata para o Greenplan, que era igual, só o fato de ser MPP, que ajuda bastante, porque esses conceitos aí, tipo, chave de distribuição, eu vou usar mesmo. Então, algumas coisas ajudam, mas o core do produto, SQL, etc., sintaxe, aí muda bastante, tem seus detalhes. Então, vai ser fácil. Case de migração de Databricks de Databricks para Greenplan. A gente tem clientes usando os dois produtos, porque Databricks não é banco de dados, o Databricks é um Hadoop do futuro. Pergunto porque a gente vê um hiato muito grande entre os times de Databricks, o ambiente para o trabalho, e os times de DBA. E eu imagino que eu consiga fazer esse trabalho de engenharia de dados e disponibilizar ele para os meus engenheiros, para os meus analistas de BI, utilizando somente o Greenplan. por que não? Com certeza. A base principal é a poste disso. Com certeza. Então, a integração do posto com o Greenplan, vai copiar o dado transacional para o analítico, molezinha, tudo totalmente compatível, vai ter que programação que vai ter. Difícil. Aí, a SQL, é o mesmo. Aí, legal, bem, aí eu tenho outras coisas, postigismo, é de Libre, talvez não conheça, R, o cara conhece, mas não como função de banco de dados, aí vai ter que aprender um pouquinho. Então, vai ter uma adaptação. Databricks é muito mais complexo. Tenho vários amigos que trabalham na Databricks do Brasil, na verdade, todo mundo foi para lá. é muito legal a tecnologia, mas é Spark, então é outra coisa. A galera que está vindo mais recém-formada, eles já estão vindo com uma formação de R, Spark, etc., de Python, etc., que já permite os caras dar uma acelerada. Mas é como o case lá que eu vi, por exemplo, no Nubank, que eles fizeram uma coisa muito baseada em Spark, distribuída, mas não era produtivo, não organizava o dado. Então, aqueles conceitos de Data Warehouse não tinham nada. Então, isso se perdeu e gerou muita dificuldade para eles. Então, é engraçado, porque muita gente veio no Data Warehouse e começou a ir para esses ambientes específicos. E agora, esses caras que originaram desse jeito distribuído estão falando não, cara, preciso fazer um Data Warehouse. Então, é engraçado. Como determinar essa virada de chave? O meu Postgres Vanilla funciona bem, responde bem, eu consigo fazer gerencial como operacional funcionando bem e como é que eu consigo concluir que com o Greenpland eu teria mais, eu teria, aonde eu consigo, que tipo de análise eu consigo chegar para chegar, quer dizer, para concluir isso. Legal, essa pergunta é muito boa, é muito comum. Cara, geralmente eu falo a marca de um terabyte. Quando você começa a ter mais de um terabyte dados, começa a ficar difícil de administrar num servidor só, no mundo de hoje. Então, começa a valer a pena você ir para o Greenpland. Mesmo um Greenpland num single node, se você não tiver uma alta concorrência, você pode configurar para cada query e usar 10 processos, 20 processos, dependendo da quantidade de corda do seu servidor para balancear o IEL da máquina com o CPU. Então, aí você vai ter colunar, de a mais, você vai ter compressão, então volume muito menos, colunar com compressão você vai conseguir 10x, às vezes, a RLE que a gente tem, que é o Renlinked Encryption para volumes que repetem muito, você vai conseguir 50x, às vezes, de compressão, daí faz muita diferença, por quê? Técnica de redução de I.O. O I.O. é limitado, que é um volume muito grande, então como que eu reduzo isso? Bom dia. Parabéns pela... Parabéns pela talk. Uma dúvida, você falou sobre a integração com o Golang e Kafka, os plugins, hoje é um pattern muito comum você ter, por exemplo, DeBizion fazendo CDC para o Kafka e dali distribuindo para as várias aplicações que consomem. Muito obrigado, vou fazer isso, meu cliente. O Greenplum, ele funciona, ele tem o conector do Postgres, ele funciona, o Sync conector do Postgres, é compatível com o Greenplum ou teria que ser através desses plugins Golangs que você citou que consomem o Kafka, um tópico no Kafka para jogar para o Greenplum? O interessante é que ele está pronto, o Streaming Server, e aí você tem um plugin para o Kafka, enfim, eu não sei se tem um plugin aberto, mas você pode desenvolver uma plataforma aberta, ou você pode pegar com a gente também, se quiser acelerar. Aí ele já está pronto, está produtizado, você vai ler, vai embora. Agora, para o Postgres, você pode às vezes fazer uma coisa mais simples, se sua base é Postgres, que está escrevendo para o Kafka, ir direto no Postgres. Se isso não ficar ruim para você, se você puder fazer à noite uma carga, enfim, ou fazer isso no Read Replica, você vai lá e dá um Select no Postgres, que a gente, conector JDBC, aí eu vou pegar o Max aqui que eu tenho no Greenplum, de alguma referência, se for possível, jogar no Where, fazer um processinho, e vou falar, olha, busca ali para mim todo mundo que é mais novo que é da tal hora a tal. Beleza, então o Postgres vai mandar só isso, eu vou carregar, vai ficar beleza, se eu quiser, eu boto lá um índicezinho lá nessa tabela aí, nessa coluna, que é minha referência, na origem, e também resolve o problema. Porém, muito mais sofisticado a solução com Debeasium e Kafka e Streaming Server. Muito mais, funciona sozinho, ou você reverteria para um cenário mais ETL. Mais alguma pergunta? Beleza, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais ou quiser vir lá conversar com a gente, eu vou estar aí por aí pelo evento, também assistindo as palestras e lá no nosso, na nossa mesinha ali, se quiserem lá buscar um stickerzinho, um folheto, uma coisa qualquer lá, bater um papo, tomar um café, tomar uma cerveja às seis da tarde, estamos por aí. A gente também tem umas camisetas lá, também que a gente vai sortear, pode buscar a camiseta lá, você que fez pergunta, todo mundo que fez pergunta aqui ganhou a camiseta, então pronto. Pode vir lá que eu dou. Valeu, pessoal. Obrigado.